O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou os desembargadores José Afrânio Vilela e Teodoro Silva Santos para as duas vagas de ministro em aberto no Superior Tribunal de Justiça. José Afrânio Vilela compõe o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e Teodoro Silva Santos, o Tribunal de Justiça do Ceará. Os dois foram escolhidos em uma lista de quatro nomes formada pelo pleno do STJ no dia 23 de agosto. José Afrânio Vilela tem formação em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia e pós-graduação em Gestão Judiciária pela Universidade de Brasília. Tomou posse como juiz em 1989 e ocupa o cargo de desembargador do TJ de Minas Gerais desde 2005. Atuou como vice-presidente do Tribunal Mineiro no Bienio 2018-2020. Teodoro Silva Santos é mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza. Desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará desde 2011. É atualmente o presidente da Câmara de Direito Público da Corte. Entre outras funções, já exerceu o cargo de Corregedor-Geral da Justiça do Ceará. As vagas no STJ decorrem da aposentadoria do ministro Jorge Mussi e do falecimento do ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Os escolhidos serão agora submetidos à sabatina no Senado Federal e, se aprovados em plenário, serão nomeados pelo presidente Lula e empossados em sessão solene aqui no STJ. De acordo com a Constituição, o STJ é composto por 33 ministros. Um terço deles vem dos Tribunais Regionais Federais e outro tem origem nos Tribunais de Justiça. O último terço é escolhido em partes iguais alternadamente, dentre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual e do Distrito Federal e Territórios. Legenda Adriana Zanotto